Rapaz, se tem uma coisa que é mais demorada que encontrar a localização da esfinge, convenhamos que é resolver corretamente aí todas as suas charadas, seus enigmas e desafios, né? Muita gente já sabe como resolvê-los, mas se você chegou aqui, é possível que precise de alguma ajuda. E nesse vídeo, eu quero mostrar como resolver as 10 charadas da esfinge e adicionar algumas dicas extras, tá? Já temos um vídeo completo no canal mostrando a localização dela, então se você não sabe como chegar lá, veja o vídeo da localização que vai estar no comentário fixado, porque aqui a gente vai partir já para as resoluções. Antes de qualquer coisa, eu realmente indico vocês a conseguir várias pedras-barca, tá? Porque durante as perguntas, você vai usar a viagem rápida algumas vezes. Caso não tenha pedras-barca o suficiente, mas tenha dinheiro para comprá-las no jogo, Eu indico ir para a Porta do Retiro e comprar ali as suas, porque se você salvou o neto do vendedor, ele vai te dar um descontinho. Para passar o tempo rapidamente e respawnar a pedra no estoque do vendedor, ali mesmo no vilarejo, no poste onde você pode aguardar a carruagem para viajar, selecione essa opção para ficar aguardando a próxima carruagem. Faça isso 3 vezes, que no jogo é o mesmo que passar 3 dias sem gastar nada com hospedagem em pousadas. Volte no vendedor e compre mais uma pedra. Repetindo esse ciclo, você compra quantas pedras você quiser, porque o tempo de respawn dela é sim 3 dias. Eu testei e é isso, tá? Outro item que eu indico tem boa quantidade é o Cristal Porto, né? Isso porque você vai precisar fazer viagens rápidas para os dois pontos onde a esfinge vai ficar. Então acredite, você vai viajar um bocado. Então tem esses itens, tá? Temos um vídeo no canal mostrando como conseguir 6 Cristal Porto. Então se te falta, fica à vontade para olhar o vídeo que também vai estar no comentário fixado. Se for sua primeira vez aqui no canal, eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Games. Fique à vontade, sinta-se em casa e torça para que goste do conteúdo. Aos de casa, como todos os vídeos, eu agradeço aqui também, novamente, pela paciência e o carinho com a gente todos os dias. Bom, pessoal, assim que chegar na localização da esfinge, eu indico que já instale um Cristal Porto ali e então sim parta para a sequência de enigmas. O primeiro deles é o Enigma dos Olhos, onde ela vai pedir que você entre em uma caverna que existe ali mesmo, tal perto, e traga o item de maior valor. É bem simples, tá? Assim que você entrar, vire à direita e pegue o item Frasco de Vedação. Leve até ela e ok, você vai passar. O primeiro baú, ele vai estar disponível e você já pode ir até ele para coletar a recompensa. Uma pedra vitalita. Para quem não está ligado, é a pedra responsável para te ressuscitar ou ressuscitar algum NPC que, obviamente, morreu, né? O segundo enigma é o da loucura, onde ela vai pedir que você leve até ela a pessoa que você mais tem apreço no jogo, né? Quem você mais ama. Tendo em vista que as pessoas que mais passaram tempo com você foram os seus peões, leve-os todos até ela e responda a pergunta. Ela vai avaliar, aceitar e aprovar a sua decisão. O segundo baú vai estar disponível e nele você vai coletar um Cristal Porto. Olha que beleza, né? O terceiro enigma é o da Sabedoria, onde a esfinge vai pedir que você traga até ela um parente. Parece doideira, mas existem. E muitos. Na região de Harvey, você vai ter uma fenda especial. E eu digo isso porque nessa fenda, todos os peões são parentes da esfinge, de alguma forma. Tem a mãe, o pai e um de nome parente da esfinge. Se você está vendo esse vídeo antes de fazer os passos, né? Aproveita que você já sabe disso. E antes mesmo de ir até a localização da esfinge, já passe em Harvey e recrute esse peão, tá? Se não fizer isso, use uma pedra barca pra ir até lá. E agora que colocou um Cristal Porto ao lado da esfinge, você tem como voltar rapidinho. Entendeu? Porque eu pedi pra que você colocasse o Cristal Porto lá. É isso. Bom, como ela pediu o parente propriamente dito, né? Eu levei um peão que tinha exatamente esse nome, né? Parente da esfinge. Fica a dica. Se levar aí a mãe ou o pai, meu, eu não sei se dá certo, tá? Então, leva um de nome exato, né? Que ela deu. O nome que ela deu ali. Mas antes, saca só uma coisa. Lembra do vídeo que nós falamos sobre a praga do dragão? Galera, dá pra saber antes de recrutar um peão na fenda se ele está ou não infectado, viu? Basta você olhar com atenção os olhos do peão. Note que esse aqui que eu peguei, ó, tem os olhos brilhando na cor vermelha. Isso significa que esse peão está infectado e a confirmação disso veio quando eu realmente o recrutei e o jogo me avisou sobre a situação. Obviamente, depois da missão, eu joguei ela no mar, literalmente. Mas como aqui, né? Era a única com o nome que eu precisava, tipo parente da esfinge, eu precisei recrutar. Ao levar pra esfinge, ela aprovou e o terceiro baú ficou disponível. Nele, você vai resgatar 1200 CF, né? Os pontos da fenda. O quarto enigma é o da convicção e nele tem um pulo do gato aqui. A esfinge, ela pede pra que você entregue, né, o item mais importante no seu inventário. Segundo ela, esse item não terá volta, mas na real, ela só está testando você. Galera, isso, porque o item que você entregar, ela vai te devolver e mais, ela vai te devolver duplicado, tá? Eu acredito que geral tem noção de que Cristal Porto é, de fato, um dos itens mais importantes e raros no game. Então, se você quiser um a mais, né, é interessante. Então, entregue esse item pra ela, tá? Mas não é regra, tá, pessoal? Eu entreguei esse porque é legal ter um Cristal Porto a mais. Acredito que qualquer item que você entregar, ela vai duplicar. Assim que ela avaliar, ela vai disponibilizar o quarto baú. E ao abrir, eu tive ali o meu Cristal Porto mais um novo, né, que ela duplicou. Isso é sensacional e ajuda demais. O quinto e último enigma da primeira rodada é o que mais me deu trabalho, pessoal. Porque aqui, no enigma da meditação, ela pede que você volte ao local em que pegou sua primeira marca do indagador. Velho, real, isso me deu um baita trabalho. Eu tive que rever uma live de seis horas pra conseguir rever o momento exato, né, em que eu peguei a minha primeira marca. E depois, vocês não têm noção, mano, do Paranauê que eu tive que fazer pra entender exatamente o lugar em que eu peguei. Porque tava de noite, na live eu não tava abrindo mapa por nada nesse dia. Eu fiquei comparando o mapinha mostrado ali no canto do HUD com o mapa real do jogo. Irmão do céu! Mas ainda bem que eu tinha isso gravado, né, deu trabalho. Mas depois de várias horas, né, eu finalmente encontrei o local. E ao chegar lá, um item diferente, né, estava me esperando. A marca do descobridor. Leve esse item até a esfinge e ela vai liberar o quinto baú. Galera, atenção, aqui, né, o baú, ele vai ficar disponível, mas a esfinge, ela vai levantar e se preparar pra sair voando pra segunda localização, onde uma nova rodada de enigmas acontece, tá? Embora você tenha, né, como chegar lá caminhando, na moral, mano, deixa pra abrir o quinto baú depois e corre pra grudar nela e aproveitar a carona, mano. É bem legal, é uma viagem até que longa, né, então vale a pena subir nas costas dela e apreciar a paisagem do QI andando, né? Pra vir de curiosidade, pessoal, o baú, né, número 5, ele vai te dar três pedras barcas, beleza? Bom, chegando agora na nova localização, antes de qualquer coisa, deixa eu te mostrar aqui no mapa o lugar exato, né, caso você não consiga subir nela a tempo e precise, né, vir caminhando. Ó, fica bem aqui, logo depois que você adentrar em batal, beleza? Bem nesse canto aqui. Se você veio nas costas da esfinge, assim que chegar, né, o baú já vai estar aberto, um deles, né, esse seria o sexto enigma. O sexto enigma é exatamente você encontrar ela novamente, né, já que nós viemos juntos, então ele vai estar aberto, beleza? Não é segredo, você vai lá e consegue resgatar 100 mil OR, né, dinheiro no jogo. E cara, isso vai ajudar demais, é grana pra um dedéu. Atenção, pessoal, os demais enigmas daqui pra frente, eles serão feitos de maneira aleatória, então provavelmente a ordem que essas perguntas serão feitas pra vocês, né, serão diferentes da minha, beleza? Eu vou postar na ordem que foi feita pra mim, obviamente, mas aí você vai ajustando aí de acordo com o que for acontecendo pra você, tá? É importante que você veja esse vídeo completo pra depois não ter dúvida, não vá vendo e fazendo, beleza? No meu caso, o sétimo enigma foi trazer até ela um NPC único no mundo do jogo. Ela me apresentou um cara bem bonito, né, pra danar, olha aí, ó. E já pra adiantar, pessoal, podem ser dois aqui, tá? Não sei se são gêmeos, nada, mas existem dois NPCs iguais, tá? Iguais com uma única diferença. Bom, um se chama Dante e o outro se chama Virgil. A referência, né, vocês já pegaram, né? Eles são idênticos e assim como em Devil May Cry, a única diferença aqui é o cabelo, onde um tem cabelo liso e o outro tem cabelo ondulado. Aqui, na imagem que ela me mostrou, eu entendi que seria o de cabelo ondulado, né? Bom, um deles vai estar no posto do Retiro, beleza? E o outro do lado oposto da barreira em Batal. Estão pertinhos um do outro. Antes de ir pra essa região, pessoal, não se esqueça de deixar outro Cristal Porto nessa segunda localização da Esfinge pra conseguir voltar de Buenas, tá? Bom, eu olhei bem o que estava no posto e vi, tipo, mano, ele tem cabelo liso, né? Depois eu passei a fronteira e olhando pro que estava lá, ficou evidente pra mim que era ele. Galera, se você tiver dúvidas, né? Aproveite que tanto no posto quanto ali na entrada pós-fronteira em Batal, ambas as regiões têm pousadas pra dormir bem do lado desses dois NPCs. Então, durma, porque se você fizer a resposta errada, dê um jeito de morrer aí e voltar o save do local em que você descansou por último, beleza? Fica essa dica aí. No meu caso, deu bom levar o de cabelo ondulado e o sétimo baú ficou disponível, onde eu resgatei o Devaneio Pitoresco, que é uma arma pra vocação ali de ilusionista, tá? O meu oitavo enigma foi simples. A Esfinge me questionou sobre quantos enigmas já tinha me feito até aquele momento. No meu caso, quando essa pergunta foi feita, até então ela tinha feito pra mim sete enigmas, né? Então eu peguei sete estátuas que ela deixa ali disponível pra contagem e levei até o altar, tá? Depois disso eu interagi com ela e deu tudo certo. Eram sete perguntas mesmo que ela tinha feito pra mim até aquele momento. Dessa vez, no baú, eu resgatei a flecha aniquilante e esse item é extremamente importante aqui, pessoal. Basicamente, é uma flecha que mata instantaneamente quem você acertar e não tem volta, tá? O próprio jogo avisa que é feito um save assim que você usar. Então, seguinte, nesse momento, se possível, faça uma viagem rápida pra alguma guilda de vocação e mude sua vocação pra arqueiro. Isso, galera, pra que depois, no finalzinho, se necessário, você consiga, né? Usar essa flecha que você acabou de ganhar. E se possível também, equipe a habilidade de flechas explosivas, né? Que tiram bastante vida e tal. Sim, você vai enfrentar a esfinge no final. E eu já tô te preparando, tá bom? Bom, meu nono teste foi enfrentar um inimigo que ela sumonou ali usando um anel que anula todo e qualquer dano que eu pudesse causar. Como estamos em um lugar alto e o jogo nos permite agarrar os inimigos, sim, eu fiz o que todo mundo tá fazendo aqui. Peguei o cara e mandei ele pra baixo. Automaticamente, ela aprova e o novo baú fica disponível contendo um anel que nos dá um boost de XP ao derrotar os inimigos. Isso é muito bom. Por fim, meu último teste foi o seguinte. Ela me mostrou uma ânfora, um vaso bem desenhado e tal, e pediu que eu levasse até uma pessoa já dando o alerta de que o negócio era frágil e que eu não poderia entregá-lo danificado. Galera, a localização da pessoa que ela quer e tal, o jogo mostra. Então, ficou safe. Mas como eu levaria isso sem quebrar? Mano, eu buguei, tá ligado? Eu vi uns três vídeos e em todos a galera fez o contrário. Foi até Batal, que é onde esse NPC tá, pegou o NPC no colo e levaram através da viagem rápida o maluco pra perto do vaso. Já era, mano. Eu fiz a mesma coisa e deu bom demais, tá? É nesse momento que a esfinge se despede e você precisa estar ligadão porque ela vai sair voando e se você não fizer nada, ela simplesmente vai desaparecer e você não vai conseguir pegar a chave dourada que tá no pescoço dela pra abrir o baú supremo ali, tá? Então, quando ela terminar de falar, correndo, mano, vai pra trás dela e comece a atacar atingindo o que der, tá ligado? Ela vai ficar full pistola com você e a luta vai começar. Atenção, um detalhe que geral deu nos vídeos e que vale a pena comentar aqui também é que você não pode atingir qualquer lugar. Assim como mostrado naquele mural próximo da primeira localização dela, como também no vaso que nós acabamos de ver, ela deve ser atingida em qualquer lugar que não seja o peito e a cabeça. Reza a lenda que se você fizer isso, você vai tirar toda a vida dela de maneira normal, né? Que no final ela vai admitir que você é brabão mesmo, venceu e tal. Mas no meu caso, eu atirei sem querer ali umas flechas violentas ali, explosivas no peito dela, né? Sem querer por duas vezes. Então, ela acabou desistindo e avisando que ia cair fora. Nessa hora, se acontecer o mesmo com você, você precisa urgente entrar no seu inventário e equipar a flecha matadeira. Sacou, né? Porque é bom que você esteja aqui com um arqueiro nesse momento. Então, deu assim, né? No meu caso, quando ela tentou voar, eu usei a flecha de Sagitário nela ali e já era, meu. Morreu na mesma hora. Pô, Calil, então não seria melhor já usar isso desde o início? Sim, concordo. Acredito que possa sim, tá? Eu realmente não fiz isso porque eu achei que eu conseguiria derrotar ela sem fazer isso, mas não deu não, eu tive que usar. Nesse momento, você vai pegar a chave que ela carrega, né? E vai abrir o baú final. Aproveita também pra abrir o décimo baú, né? Que não deu tempo de você abrir. E nele, você vai ganhar ali um anel que melhora a afinidade pra com quem você der ele de presente. No baú brabo final, você recebe uma pedra vitalita eterna. E tem o único do jogo, né? Que faz com que todas as pessoas que morreram ao seu redor seja ressuscitada. Basicamente, é o que vai te salvar se a praga do dragão acontecer e destruir uma cidade inteirinha, né? Agora, né? Desse jeito, você tem uma cura definitiva pra esse problema. Ah, Calil, mas é só você dormir ali dois dias, tal, que todos os NPCs eles vão respawnar. Bom, alguns falam que os NPCs principais não, só os aleatórios. Então, bom, na dúvida, você tem aí essa pedra pra poder usar. Galera, é isso, tá? O vídeo é um pouquinho demorado, tal. Tem umas questões aqui que me demorou pra caramba pra fazer, pra achar, mas tá aqui entregue. Me perdoem, era pra ter feito isso bem antes, mas eu tô numa correria violenta, sem dormir por uns dias aí, tá osso pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, sucesso. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.